Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais uma análise do anime de Fritz Basket. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 22. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever e deixar o seu like. Todo mundo, deixa seu like antes do vídeo passar e vocês esquecerem, ok? Então vamos começar. E o episódio, ele foi um episódio um pouco mais light, mas mesmo assim intenso. Ele continuou um pouco da história ali, né? Finalizou aquela história que o Yuki tava contando com o Kaqueiro. E iniciou realmente a história da Shinderella. Então a gente teve o início, o Yuki falando que ele não tinha se dado conta dos seus sentimentos. Assim, ele demorou muito pra se dar conta dos seus sentimentos sobre a Toru, né? Que ele falou assim, no começo ela era só uma menina que era uma amiga minha da escola, que morava numa tenda no quintal da minha casa, que eu convidei pra morar comigo só porque ela precisava e porque eu queria me rebelar contra o povo do Zodíaco, né? Contra o Somas. Mas aí no final, assim, eu vi que esse sentimento foi se modificando, principalmente eu percebi isso quando ela falou que se um dia a memória dela tivesse que ser apagada, pra ele se tornar amigo dela de novo. E aí ele ficou, aquilo pra ele foi tipo, nossa, não acredito, uma pessoa falando isso pra mim, assim, ele ficou chocado, ele ficou muito feliz com aquilo. E aí a história, ela volta lá pro Kaqueiro. Aí o Kaqueiro fala, ah, mano, como uma mãe, nossa, que interessante assim, né? E, mas você tem certeza que você vê ela como uma mãe mesmo? E aí ele fala, não, que assim, ele sabia, assim, ele sempre soube, assim. Ele até meio que tentou agir como um homem perto dela, porque quando ele percebeu esse sentimento, porque ele falou assim, ela sempre falou tudo que eu queria que minha mãe falasse pra mim, sempre me tratou da mesma forma que eu queria que minha mãe me tratasse, assim. Eu podia dormir sabendo que tinha uma pessoa que gostava de mim, que zelava por mim, quando ele viu, aí mostrou ele se colocando no lugar do Momiji e das crianças, né? Da Kissa e do Hiro e a Toru fazendo cafuné na cabeça dele. E aí ele falou assim, ela sempre esteve lá comigo, ela nunca reclamou de ouvir as minhas lamentações, ela sempre me abraçou, ela sempre, sabe, tipo, foi uma mãezona pra ele mesmo. E aí ele falou assim, que ele percebeu isso. No começo ele ficou, quando ele percebeu isso, ele ficou com vergonha. E aí ele ficou tipo, mano, como assim? A menina tem a minha idade e eu tô achando que ela é minha mãe, sabe? Tipo, tendo um sentimento de maternal, assim, tipo, de filho pra mãe com ela. E aí ele achou isso muito estranho e ele se fechou e ficou, né, guardando esse sentimento pra ele, né? E aí ele tentou até agir como um homem, né? Com aquelas partes que a gente vê ele lá todo dando o cabedon na Toru, ou tratando ela de forma mais assim, né? Era quando ele tava tentando parecer um homem perto dela. Só que ele achou aquilo muito errado. Ele falou, não, não é esse sentimento que eu tenho por ela, isso é muito errado. Eu não posso ser assim, tipo, eu não consigo fazer isso. E aí até o Kakeru falou assim, nossa, mas tipo, mesmo ela tendo a nossa idade, você vê ela como mãe, ele meio que concordou, né? E aí o Kakeru falou assim, olha, é normal a gente procurar pares que se espelhem a nossa figura materna, né? Assim, que nem as meninas, normalmente elas procuram alguém que relembre o pai delas. E aí os meninos procuram alguém que lembre a mãe. E aí ele falou assim, será que você não tá confundindo esse sentimento? Porque você percebeu, assim, que não tem como você vencer o laranjinha lá, né? O Kyo, meio que modificou na sua cabeça esse sentimento. Aí ele falou que não, que não era nada disso. Que ele sabia exatamente qual que era o sentimento que ele tinha por ela, que era um sentimento mesmo de filho pra mãe, assim, né? Que ele via ela como uma mãezona, uma pessoa muito importante pra ele, mas ele não via ela romanticamente, assim, como mulher romanticamente. E ele percebeu isso quando ela foi atrás do Kyo. Ele falou assim, pra mim, mesmo ela tendo a nossa idade, ela parecia, assim, sabe, uma mulher, assim, correndo atrás, sabe? Tipo, ele viu ela como uma mulher decidida. Mas, assim, ele sabia exatamente que o sentimento dele não era um sentimento romântico, era um sentimento mais fraternal mesmo, um sentimento mais de cuidado, um sentimento mais, assim, sabe? De querer ser cuidado pela Toru. E ele falou, não, a gente vê que o Kyo, ele vê ela como mulher. Ele vê ela como, assim, ele gosta muito dela. Ele a ama. E eu consigo perceber também que a Toru tem o mesmo sentimento por ele. Então, ele já sabe que os dois se gostam. Então, ele falou, assim, que não é como se ele não quisesse ficar no meio dos dois. É porque não tinha porquê, assim, não tem porquê que as pessoas confundirem, porque o sentimento que ele tem por ela é totalmente diferente. E ele falou assim, eu não vou fingir um sentimento que eu não tenho só pelas pessoas. Eu quero, assim, ser livre, eu quero viver a minha vida, eu quero descobrir as coisas, eu quero continuar com esse sentimento, sabendo que ela vai estar lá por mim sempre que eu precisar. com um abraço, assim, pra me dar, com os braços abertos, e sim, tipo, não querendo forçar um sentimento que não existe, né? E aí, eu sei que o caqueiro fica falando, nossa, eu nunca vi uma pessoa querer viver tão assim, né? E eu sei que eles começam a brigar, o caqueiro, pra tentar animar ele, joga bola na cara dele. E ele falou, mano, o que você tá fazendo? Se meu nariz começar a sangrar, você é louco? Você quebrar meu nariz? E os dois começaram a brigar, e aí a Kimi já chegou na voadora, no caqueiro lá, né? E o que você tá fazendo? Você tá destruindo a cara linda, maravilhosa do Yuki? Você tá doido? E aí ela pega e pergunta pra ele, né? Ele percebeu que ela foi lá porque ela tava preocupada, né? Com ele. Ah, você veio aqui porque você ficou preocupada comigo? Ela, é, você não voltava, você falou que tava passando mal por causa da tinta e tudo mais. Eu queria saber se você tá bem. E aí ele falou, não, não, tô de tudo de boa. Até ele tinha se esquecido, né? Porque ele falou assim, acho que a primeira vez que eu conto pra uma pessoa de fora sobre essa situação, que foi como se um peso tivesse saído dos ombros dele. E aí eles voltam pra sala, né? Eles vão voltar pra dentro da escola, aí ele fala, o caqueiro fala pra ele assim, né? Você não vai contar pra ela? Ele, não, eu vou. Um dia eu vou contar pra ela. Mas eu não quero contar agora porque ela é uma pessoa que se preocupa demais com os outros e não se preocupa com ela. Então eu tenho certeza que se eu falar qualquer coisa, se eu falar alguma coisa pra ela agora, ela vai se preocupar demais, eu vou deixar ela muito preocupada, então eu não quero fazer isso agora, né? Então, aliás, então você se preferiu preocupar os outros em vez dela, né? Aliás, tipo, eu te preocupei? Como assim? Vai que eu monto ser dramático? E aí eu sei que ele volta pra casa, né? Aí a história volta pra casa, a Toru tá toda desesperada. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Porque eu não consigo decorar as falas, é muita fala, e eu não consigo, eu não sei se eu vou memorizar tudo. Ela tá chorando na cozinha, aí o Shigure vai lá. E ele, ah, o que que é isso? Ah, vocês vão fazer uma peça? Que legal, Cinderela. Olha o que vai ser o príncipe. Meu Deus, isso aqui eu não posso perder. Eu vou ter que assistir o Kyo de príncipe na escola. E aí ela já fica toda, ai meu Deus do céu, o Kyo chega já fuzilando ela com o olhar, porque não era pra ela ter mostrado pro Shigure. Assim, tipo, a última pessoa no planeta que eu acho que ele queria que eu mostrasse esse negócio era pro Shigure. E aí ela acabou mostrando, e aí ele pegou e confiscou o roteiro dela, e saiu andando, e eles começaram a brigar, assim, brigaram, né? Lá na entrada da casa, ela falando pra ele devolver o roteiro, que ela precisava estudar, e ele falando que não era pra ela fazer isso lá na casa. E aí ela começava a pular, assim, em cima dele, e a gente via, assim, que, tipo, os dois, eles estão, eles são, assim, sabe? Ela brinca mais com ele do que com qualquer outra pessoa, assim, sabe? Aí o Yuki chega e já fala, ó, dá pra vocês parar o quinta série? Vocês estão interrompendo, tipo, estão tapando a entrada? Dá pra vocês fazerem isso em outro lugar? E aí, o Kyo já fica todo, tipo, muito envergonhado, ela também, né? Porque os dois estavam lá pulando, brincando na entrada, e ele diz, desde quando você tá aí, Yuki, né? Desde quando você tá parado vendo as coisas? Ele, é, né? Desde quando? Quando será, né? Quando será que eu cheguei, né? O que será que eu vi? Não sei, não vou falar, não. E aí ele pega e entra, aí o Shigure chama a Toru pra ver o ensopado que tava fervendo lá na cozinha, e aí o Kyo sobe as escadas, né? Porque, tipo, ele detesta ficar no mesmo ambiente que o Yuki, ou ele, pelo menos, finge detestar. E aí, o Yuki fala, olha, sabe aquele boné? Ele tá com a Honda, tá? Eu acho que eu não preciso te devolver mais. E aí o Kyo olha com uma cara feia pra ele, assim, né? Aí a Toru vem chamar eles pra comer, aí o Yuki fala, né? Tipo, que ela é muito importante pra ele, que ele torce de todo o coração pela felicidade dela, que ele não vai atrapalhar a felicidade dela, que, inclusive, ele vai ajudar a felicidade dela. Só que, assim, ele quer proteger ela, porque ela é muito importante pra ele. E ele percebe, assim, ele tá querendo saber qual que é a do Kyo. Porque ele sabe, assim, tipo, na mente de todo mundo ali, ele sabe que todo mundo ali já sofreu. Então, ele quer que o Kyo, assim como ele, comece a enfrentar os seus próprios traumas pra poder ficar com a Toru. Porque ele não quer uma pessoa quebrada, perto da pessoa que ele quer proteger, né? Da mãe dele. Ele quer uma pessoa, assim, plena, né? Que já tenha, assim, superado todos os seus traumas, que tenha crescido, evoluído emocionalmente e mentalmente, pra fazê-la feliz. E aí, eu sei que mostra o Aya, né? Eu sei que o Yuki, ele liga pro Aya, pra fazer as fantasias, né? Os cosplays, os figurinos, as roupinhas da peça da Cinderela. E aí, o Aya, ai, meu Deus do céu, eu vou fazer? É claro que eu vou fazer as fantasias mais lindas e maravilhosas pro meu irmão, porque o meu irmão tá pedindo pra mim. Lógico que eu não vou te desapontar. E aí, o Yuki fica, tá bom, tá bom? Você vai fazer? Vai, beleza. E vocês repararam que eles tão consertando a porta, né? Porque a Matt, ela arrebentou a porta com a cadeira e eles tão colocando uma outra porta no lugar. Aí, nisso, corta pra Toru, que tá tentando ensaiar fazendo a irmã malvada, mas, tipo, ela tem que falar assim, se você não costurar o meu vestido a tempo da festa do príncipe, você vai ficar sem comer. Só que ela não consegue falar isso. Ela é muito boazinha, ela pensa nas pessoas e ela não consegue. Ela fica, se você não fizer o meu vestido, você não vai comer, vai ficar sem janta. E, tipo, ai, meu Deus, não consigo. E ela não consegue falar assim de forma malvada. E a outra menina lá, esqueci o nome dela, ela fica lá, você tem que ser mais malvada, você não pode falar assim, você não pode chorar. E aí, ela chora, e a Cinderela vai lá e abraça ela, ai, eu fico muito feliz, porque você tá chorando por minha causa. Tipo, tudo errado, né? E ela, não, mas não é possível, porque a história não é desse jeito. Vocês tem que fazer com mais afim, vocês tem que estudar mais, vocês tem que decorar as falas, que não sei o que lá. Aí, o Yuki chega, nossa, você é muito, assim, você tá muito dentro do, né, né, você tá muito empenhada em fazer dessa peça um sucesso. E aí, ela fica toda, nossa, ela fica completamente traumatizada, porque ela não queria jamais que o Yuki visse esse lado dela, né, de ela brigando com as outras pessoas. E aí, ela sai correndo, né? E aí, a menina fala, mano, esse negócio tá tudo errado. A menina que tá responsável pelo roteiro da peça, né? Ela fala, não, não é possível, velho, esse negócio tá tudo errado. Eu acho que eu vou fazer outro roteiro, né? Os personagens não estão se encaixando nessa história, então a gente tem que fazer a história se encaixar nesses personagens. E eu vou escrever tudo de novo, aí rasga lá o roteiro, e aí ela fala, beleza, eu vou tentar fazer o personagem se encaixar com cada um. E aí, o povo fica achando muito errado, né, porque a Turu, ela fala, então, se você vai refazer o roteiro por causa dos personagens, que tá tudo errado, que ninguém aqui se encaixa nos personagens, por que você não tenta fazer um príncipe também que se encaixe no Kyo? Até porque, se você fizer isso, possa ser que ele venha mais vezes pros ensaios, né? Porque do jeito que o príncipe tá ali, provavelmente ele não tá se identificando, né, com o jeito do príncipe. Então, ela fica preocupada, ela fala, se você fizesse isso, talvez ele aparecesse mais, ele conseguisse ensaiar e tudo mais, aí todo mundo fica só olhando, assim, né, percebendo que ela tá toda preocupada com o Kyo. Aí a Arissa, ela fala, ah, não, por favor, eu queria ver ele aqui ensaiando desse jeito pra morrer de dar risada. Vocês estão estragando meu barato. E aí, eu sei que ela vai modificar. E, antes disso, a Turu, ela fala que ela tinha que dar o seu melhor, até porque ela não podia estragar o trabalho, assim, né, todo o empenho que o Aya ia ter em fazer as fantasias, né, porque ele foi lá, tirou a medida de todo mundo, chegou lá, meu irmão, não sei o que lá, cheguei pra medir todo mundo, vamos lá, que tempo é dinheiro, vai, todo mundo faça um fila, mostrem suas medidas, me falem suas medidas. E aí, todo mundo, quem é essa pessoa, né, quem é esse doido que chegou aqui? Aí ele fala, ah, você não precisa falar desse jeito, é, Nissan, Nissan, acho que ele fala, Nissan, não sei, irmão. E aí, todo mundo, meu Deus, é irmão do Yuki, como assim? E aí, eles vão lá, e aí a Mayne pega, né, e começa a falar com as meninas, porque ela não pode ver menininha bonitinha, que ela já quer vestir, né, já quer fazer fantasia, já quer fazer vestido, tudo mais. E aí, a Hannah fala pra ela, olha, eu espero que você faça tipo, sabe, de puro breu. Ela, você entende, puro breu, beleza. Já tô até que imaginando, assim, o vestido maravilhoso que eu vou fazer pra você, né. E aí, a Toru, ela ficou toda preocupada, porque ela precisava se esforçar pra essa peça ser um sucesso também, até por causa dos esforços de outras pessoas. Aí, a Toru, ela pega e fala que ela vai procurar o Kyo, pra ele se juntar ao pessoalzinho lá da peça, né, pra explicar que o roteiro vai ser escrito novamente. Só que aí, o Yuki fala, não, não, eu tenho que voltar pro conselho estudantil, pode deixar que eu procuro ele no meio do caminho e mando ele vir pra cá. E aí, ele sai, e aí, a gente vê que o Kyo, ele tá pensando na parte do boné, naquela, naquela, no dia que ele encontrou o Yuki, né, que o Yuki tentou devolver o boné pra ele, e aí, ele falou que não queria mais, não, ele tocou, ele tá sujo, tá contaminado, não quero mais esse boné, não, não posso aceitar. E a gente percebe, até antes disso, que o Kyo, ele meio que, talvez, se arrepende de ter falado aquilo, né, de ter feito aquilo. Hoje, agora, assim, maiorzinho, ele deve ter pensado, mano, o que que eu fiz pra aquele menino, né, quando ele era criança? Ele tentou devolver o meu boné, eu não aceitei, tipo, acho que ele sente vergonha das atitudes dele que ele fez naquela época. Só que ele, aquela pessoa muito orgulhosa que não quer dar o braço a torcer, aí o Yuki, ele chega e fala, olha, o que você tá aí? Tá todo mundo te esperando lá no ensaio, e aí, ele fala que não vai, que não quer saber daquela peça idiota, que não vai fazer nada, inclusive, porque o Yuki também tá participando e ele não quer cruzar, cruzar com o Yuki no meio da peça, e aí ele fala, você sabia que essa sua atitude tá deixando todo mundo preocupado, inclusive a rondação, você gosta de fazer isso? E aí, o Yuki já fica, porque você não precisa ficar falando dela, ele já se estoura, né? E aí, ele fala, você acha que a sua, você fica se comparando, a sua vida é perfeita, você é um príncipe, você sempre teve tudo que você sonhou, não é igual eu, que sempre tive que correr atrás, que foi muito, rejeitado por todo mundo, assim, como se o Kiyo soubesse pelo que o Yuki passou, ele, tipo, todo mundo ali acha que o jardim do vizinho é mais bonito, sabe? Mas não vê o que as pessoas fizeram pro jardim ficar daquele jeito, às vezes, ela tá até maquiando, sabe? Colocou um holograma, a gente não sabe, e aí, ele acha que aquele, tipo, assim, que o Yuki é a pessoa perfeita, que ele sempre teve tudo que ele quis, que ele nunca foi maltratado, que só ele é o maltratado da vez, só ele que sofreu, que só ele que é o amaldiçoado, mora, assim, sabe? E aí, ele mesmo, vendo essas palavras dele, ele lembra de umas palavras, se eu não me engano, as palavras da mãe da Toru, ele fala assim, é difícil você não ter uma pessoa pra odiar, porque ele já percebeu que todo mundo ali tá no mesmo barco, todo mundo ali sofreu alguma coisa, todo mundo ali foi maltratado, todo mundo passa na mão da Kito, e o Yuki foi o que ficou mais próximo dela, e que provavelmente foi o que mais sofreu na mão dela, só que ele é aquela pessoa que acha que a desgraça dele é pior de que todos, de todos, assim, é pior do que de todo mundo, e aí ele não quer dar o braço a torcer, ele já percebeu que todo mundo ali sofreu, e que ele não é o único que sofreu, só que ele não quer dar o braço a torcer, aí ele esmorra o vidro e sai andando, e eu te odeio, né? Eu te odeio, odeio a bosta nenhuma, né? Mas tudo bem. E aí, o Yuki fica lá parado, e aí duas meninas do primeiro ano vem falar com ele, né? Porque vem ele parado na escada, a Yamaguchi, eu acho que é isso, e a Mate. E aí ela fala, oi, o que você tá fazendo, senpai, o que você tá fazendo aí? Ele, nada não, ela vê a janela quebrada, o que aconteceu? Nada não, não foi nada não. Aí ele, ah, eu sei que sua sala vai fazer um bazar, Tal, ela, ah, a sua vai fazer a Cinderela, que lindo, né? Mal posso esperar pra ver a peça, né? Uma pena que você não vai ser o príncipe da peça, né? Porque só você caberia no papel de príncipe, não é verdade, Mate? Ele não é o príncipe, perfeito, né? E aí a Mate fala que não. Não, ele não é um príncipe, e sai andando. Ela tem um jeito muito estranho, né? Mas ele fica chocado, ele fica assim, tipo, aí você vê que ele fica, como assim, véi? E a menina fica revoltada, porque ela, ah, ela fica falando, ela fica menosprezando as pessoas, ela, tipo, ela sempre desse jeito, mas a gente percebe que a Mate, ela enxerga muito mais do que a aparência que o Yuki passa pras pessoas, porque as pessoas veem só a partir de fora, porque ele aparenta ser uma pessoa, uma pessoa calma, uma pessoa educada, então, pra elas, ele é o príncipe, né? Só que a Mate, ela vê muito além dessa, dessa fachada, e ela sabe que ele é uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem seus segredos dolorosos, que não quer contar pra ninguém, uma pessoa que estoura lá no conselho estudantil, então ela fala, não, ele não é um príncipe, só que o jeito que ela fala, irrita as pessoas, só que não irritou o Yuki, e ele, e eu acho que ele justamente se encantou por ela, porque ela vê esse outro lado dele, ela não vê só essa fachada que ele mostra, ela consegue ver além disso tudo. Aí depois disso, corta pro Kyo, chegando na sala de aula, a Toru tava esperando ele lá pra ir embora, pra entregar o novo roteiro, aí ele chegou lá e falou, por que você tá aqui esperando sozinha, né? E aí ela, não, as meninas refizeram o roteiro, elas modificaram o seu papel, elas deixaram mais fácil pra você interpretar, inclusive pra mim interpretar também a minha, a minha personagem, porque eu era um desastre, né? E aí ela falou assim, e deixaram o seu também mais fácil, por que que você não lê? E agora você pode aparecer nos ensaios, tudo mais. E aí ele perguntou pra ela, o que que ela sentiu, assim, o que que ela tava pensando, enquanto ela tava esperando. Só que ela não respondeu, ela meio que desconversou, ela tipo, ah não, então, ou o roteiro, não sei o que. E aí ela viu a mão dele cortada, nossa, o que que aconteceu com a sua mão, tá machucada, o que que foi? E aí ele pega, só deita assim, parece que ele vai beijar ela, e deita assim, no ombro dela. Aí ele pega e fala que vai fazer a peça, né? Ele fala assim, ah, beleza, então eu vou fazer essa peça. E aí pega o roteiro da mão dela, e vai embora com ela, e o episódio termina. E agora que faltam mais três episódios, a gente vai ver como que isso vai se desenrolar, a gente sabe que ainda tem a peça pra ser realizada, e eu tô louca pra ver como que essa peça vai ficar adaptada, porque eu lembro vagamente de alguns acontecimentos, gente, vocês vão amar do jeito que ficou. Eu sei que a gente também vai ver agora, esse desenrolar dessa treta que tá entre o Yuki e o Kyo, e como que eles vão resolver tudo isso, né? Porque agora meio que o Yuki cutucou a ferida do Kyo falando do boné, que a Honda tá com o boné e tudo mais, e aí a gente vai ver o que que ele vai fazer por conta disso, se eles vão contar a verdade pra ela, se vão contar que o boné era do Kyo e ele pegou, e com o que que aconteceu e tudo mais. E acho que é isso, gente, a gente vê que os dois ali, o Yuki já começou a meio que decifrar os seus sentimentos, né? Ele já meio que já sabe o que ele quer da vida, ele tá aprendendo, mas ele já tá focado, né? Ele falou assim, ó, eu quero viver, eu quero aprender, eu sei o meu sentimento pela Honda, eu sei que eu quero ficar lá no conselho, eu sei que, sabe, tipo, tudo isso tá fazendo eu crescer, ele sabe o que ele quer. E tipo assim, ele já falou com todas as letras, eu queria que o Kyo fosse meu amigo, infelizmente isso virou inveja, mas eu, talvez, se ele me permitir, a gente possa tentar consertar tudo isso, né? Mas eu sei que isso vai levar um tempo, agora o Kyo ainda, ele precisa meio que aprender a organizar os sentimentos, ele já sabe que ele gosta da Toru, só que ele tem esse medo de ser confinado, e ele tem essa rixa com o Yuki, ele tem que perceber que todo mundo ali sofreu, e não só ele, e que não é culpa de ninguém, né? Que a culpa é da maldição. E ele tem que se forçar mais pra tentar entender essa maldição, talvez quebrar essa maldição, ajudar a Honda a quebrar essa maldição, e fazer as fases com o Yuki, porque, tipo, os dois sofreram iguais, e não precisa ficar nessa briga de gato e rato, sabe? É isso que eu acho. E no próximo episódio, intitulado algo como a Cinderela, ou Chinderela, a gente provavelmente vai ter ou um ensaio, ou provavelmente já vai ser a peça em si, que a gente vai assistir, e eu estou esperando ansiosamente por esse dia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aí um comentário, não se esqueça que agora você pode se tornar um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo, no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Se tornando um membro, você automaticamente participa do nosso sorteio de mangás, e de sorteios exclusivos também, que a gente vai realizar mais pra frente. Não se esqueça também de se inscrever, se você ainda não é inscrito, que eu já falei lá no começo, de deixar o seu like, que eu também já falei lá no começo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e também nos seguir lá nas redes sociais, e na aba de comunidade, onde a gente posta todos os links dos vídeos, e tudo mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau! E aí E aí